Agosto Branco é uma campanha que alerta para os riscos do cigarro e orienta os fumantes sobre os serviços de saúde que ajudam a combater esse vício tão perigoso. O número de fumantes no Brasil diminuiu nos últimos anos, mas por outro lado, a quantidade de jovens fumando cigarro eletrônico aumentou demais. O tabagismo provoca doenças graves e pode levar inclusive à morte. Veja na reportagem. Enquanto eles fumam e sentem prazer a cada tragada, a medicina alerta sobre o perigo no consumo do tabaco. O levantamento da Pesquisa Nacional de Saúde, feito em 2019, identificou que 12% da população brasileira, quase 20 milhões de pessoas com mais de 18 anos, eram de fumantes. Uma população que se autodestrói aos poucos. O mês de agosto é um mês de suma importância para a saúde pública porque é quando se marca o Dia Nacional de Combate ao Fumo, que tem como objetivo alertar a população sobre os graves riscos de uso de produtos como cigarro, cigarro eletrônico, cachimbo, charuto e todas as formas de tabaco que vão causar doenças e vão matar precocemente seus usuários. Outras pesquisas feitas por telefone identificaram menos brasileiros fumando da forma tradicional durante os últimos três anos. Em 2023, o registro foi de 9,3% da população com 18 anos ou mais. Mas na contramão destes bons números, tem crescido a quantidade de gente iludida com cigarro eletrônico. Com a vinda do cigarro eletrônico, com a propaganda enganosa que ele não causa mal, nós vemos na rua que os nossos jovens estão se viciando. E ele mata igual e mata até pior, porque ali tem algumas substâncias que inclusive dá lesão aguda no pulmão. O cigarro convencional, ele mata aos poucos. O cigarro eletrônico já formou uma nova doença chamada EVALI, em que numa única tragada ele pode ser capaz de dar uma pneumonia muito grave no indivíduo, além de que as inalações sucessivas são maléficas e vão levar ao câncer e às doenças tabaco relacionadas. O pulmão é o principal órgão atingido pelas substâncias do tabaco, mas não é o único. Todo o nosso corpo sofre com os efeitos maléficos. Os cânceres são os piores dos diagnósticos. O viciado em cigarro, ele tem uma incidência muito maior de câncer de boca, de língua, garganta, câncer de pele, câncer de mama na mulher, de próstata do homem, além do câncer de pulmão. Então, a probabilidade de você ter um câncer em todos esses locais fumando é muito maior. Além do câncer, nós temos o enfisema pulmonar, que vai fazendo com que o indivíduo fique com falta de ar progressivamente, porque o cigarro também tem a capacidade de destruir o tecido pulmonar. Em muitos exemplos, fumar se tornou um caso de saúde pública, exigindo dos governos um olhar social para essas pessoas. Então, quando o paciente procura o núcleo, ele vai ser acolhido, vai passar por uma entrevista, vai passar por um teste, que nesse teste, a gente vai saber qual é o nível de nicotina que tem, que esse paciente faz uso, quantos cigarros esse paciente fuma por dia, e a partir daí ele vai ser encaminhado para o médico para ver qual é o melhor tipo de tratamento que ele pode fazer. O tratamento não é só medicamentoso, existem as reuniões de grupo, que é o tratamento cognitivo comportamental, e a medicação vem como um apoio para esse tratamento e essas reuniões de grupo. Então, nem sempre o paciente vai precisar fazer uso de medicação. Quem vai decidir qual é a melhor forma de tratamento é o médico. Campanhas como essa, a gosto branco, repercutem a necessidade de ajudar cada vez mais a população de fumantes. Sair do vício nem sempre é uma batalha fácil. O SUS tem tratamento para cuidar de quem quer parar de fumar. Esse tratamento, além do apoio psicológico, há também o uso de medicação quando for avaliado como necessário. Muitas vezes a pessoa tenta parar de fumar, mas sozinha ela não consegue. Com a ajuda profissional, as chances sobem enormemente dela obter êxito, deixar de fumar e recuperar sua saúde. Lembrando, viu gente, que aqui em Maceió existem núcleos especializados, distribuídos em vários bairros da capital, que oferecem suporte e tratamento para quem quer parar de fumar. Não é fácil, né? Mas tem essas opções aí. Para saber qual o núcleo mais pertinho aí da sua casa, entre em contato pelo telefone 82 Alagoas, 98873-5231. 98873-5231. Lembrando que o serviço é de graça, né? É uma grande oportunidade para quem quer deixar de fumar de uma vez por todas.